This is DJ Yeah! Let it go, 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 let it go Canta aí! Diaba reta, gola polo, é assim que eu vou pra pista Bigodinho detalhado, estilo Dick Vigarista Diaba reta, gola polo, é assim que eu vou pra pista Bigodinho detalhado, estilo Dick Vigarista Canta aí! Vai dar problema, vai dar problema Vai dar problema, vai dar problema Quem quer beijar na boca dá um grito Beija, beija, fechará A escotinha, as cuotinha Beijo mesmo, hein! Quem não vale nada dá um gritinho Sou eu Jair da Rocha, vou te mandar um recado Um recado de uma amiga, que é muito engraçada Quer saber o nome dela? Minha amiga Juliana escorrega, escorrega, escorrega na banana O baile tá lotadão Vou passando, vou passando, vou passando a mão Ela vê que eu tô chegando e fica cheia de tesão Vem que vem, vou arrastar ela Vem que vem, vou arrastar ela Vem que vem, vou arrastar ela Vem mulher rebolando Vem que vem, vou arrastar ela Parou DJ, parou, parou Agora quero ouvir só o grito do bonde dos cachaceiros Eu vou te dar uma ideia, eu quero o dia inteiro Dá um grito pra mim, o bonde dos cachaceiros Ele é o bonde dos cachaceiros Ai do que as mulheres querem Ai do que as mulheres querem Ai do que as mulheres querem Vai no chão, vai no chão, passa, passa Vai no chão, põe no chão, põe no chão, põe no chão, passa, passa Vai no chão, põe 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 no chão Lança, lança, lança Nenhum pulpo inocente, essa gada é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada Nenhum pulpo inocente, essa gada é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode, na minha rua, ela desce até o chão Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode, na minha rua, ela desce até o chão Grita a mulherada dessa pista Ela é do nada, ela é esperta Jair da rocha lança, lança, lança Ela é do nada, ela é esperta Jair da rocha lança, lança, lança A minha amiga Jéssica A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce, com um dedinho na boca Mão na cabeça vai até o chão, dedinho na boca vai até o chão Rebola pra mim, vai até o chão, 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 chão Cara de danada vai até o chão, mão no joelho vai até o chão Rebola pra mim, vai até o chão, 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 chão Grita só a virgem A Jessica tá louca A Jessica tá louca A Jessica tá louca A Jessica tá louca Desce, sobe, sobe, desce Pôr um dedinho na boca A Jessica tá louca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Faz cantação Faz cantação que tá cantando, se ligar no sapatinho As pereretas virgens, por favor, dê um gritinho Faz cantação que tá cantando, se ligar no sapatinho As pereretas virgens, por favor, dê um gritinho As pereretas virgens, as pereretas virgens As pereretas virgens, por favor, dê um gritinho Mas é o sapão Mas é o sapão que tá cantando Mas é o sapão que tá cantando Mas é o sapão que tá cantando Se ligar no sapatinho As pereretas virgens, por favor, dê um gritinho As pereretas virgens, as pereretas virgens As pereretas virgens, por favor, dê um gritinho Mas é o sapão que tá cantando Mas é o sapão As pereretas virgens, por favor, dê um gritinho As pereretas virgens, por favor, dê um gritinho And we danced, and we cried, and we laughed And had a really, really, really good time Take my hand, let's have a blast And remember this moment for the rest of our lives Tonight, 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 tonight Tonight, tonight, am I right? Yes! Yes! And we danced, and we cried, and we laughed And had a really, really, really good time Take my hand, let's have a blast And remember this moment for the rest of our lives And we danced, and we cried, and we laughed And had a really, really, really good time Take my hand, let's have a blast And remember this moment for the rest of our lives Tonight, 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 am I right? Yes! Let's do this moment for the rest of our lives And it's gonna be okay Let's do this moment for the rest of our lives And really, really good possible Let's do this moment for the rest of our life Tell me, please, let's have a blast First one, let's have a blast Let's do this moment for the rest of our lives And vamos ao Palav ahí Tchau 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 Em paz em paz, eu quero ter de mim. Em paz ao Pan, não quer que eu tenha esperado. O tempo sé as a mensagem. Você pode ser um deslito? Eu ainda não quer a querer se tornar quando eu amar. É só que ainda não se abençoe um pouco Mas não se abençoe um pouco O que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Jovem O que é isso? Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Um abraço 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 um 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 um